Pois é, esse aqui foi por causa do corte? O que aconteceu? Foi, né? Não, estava assim, estava mais, estava na carne vivinha. Mesmo? É, estava inflamado, já melhorou, eu não queria vir porque já melhorou. Não, deixa comigo que eu vou cuidar desse rapaz aqui. Bem devagarzinho aí, ó. Você vê isso aí, estava grosso. Nossa gente, não pode não, hein. É enterrado. Ó, bem geladinho, ó. Viu? Refrescante. Trabalha mesmo, não tem tempo ruim não, né? Não, com ele não tem não. Faz de tudo, né? Você vai dormir tranquilo, minha filha. Oh, olha aqui. Olha lá. Nem viu. Olha. Não, nem viu. Não. É, está diferente, a minha unha ali. Já cagou. E esse que está aí, você tirou? É. Preto em dois. Tchau. Tchau.